Preparem-se, preparem-se O novo acaba de chegar, Barraca do Toca Vol. 9 A nova, a nova produção da barraca mais famosa do Brasil Barraca do Toca Vol. 9 E preparem-se, pois este é eletro-desc O ritmo que conquistou o mundo Entre agora nesta viagem Barraca do Toca Vol. 9 Barraca do Toca Vol. 9 Barraca do Toca Vol. 9 Eletro-desc Sejam bem-vindos a mais nova produção Barraca do Toca Vol. 9 Muito prazer galera, DJ Gilberto com você Aqui começa a festa Estamos de volta Abraços, a festa começa assim Solta o vaticão, bate na palma da mão Entrando esse rancão, a galera sai do chão Eu quero muito mais, uma noite só é boa A galera pede mais, esse som é muito louco Solta o vaticão, bate na palma da mão Entrando esse rancão, a galera sai do chão Eu quero muito mais, uma noite só é boa A galera pede mais, esse som é muito louco Barrata do Cucar, é o Eletro Vence A festa começou, não tem hora pra acabar A galera já chegou, todo mundo quer dançar Se liga aí DJ, coloca mais no ponto A galera pede mais, esse som é muito louco A festa começou, não tem hora pra acabar A galera já chegou, todo mundo quer dançar Se liga aí DJ, coloca mais no ponto A galera pede mais, esse som é muito louco DJ, DJ Juberto DJ Juberto A gente bate bem, bate na palma da mão Tentando esse refrão, a galera sai do chão Eu quero muito mais, meu amor, isso não é pouco A galera pede mais, esse som é muito louco Barraca do Cucar, volume 9 Barraca do Cucar, volume 9 Produção de verdade É aqui DJ Juberto Juberto É o bicho Com certeza um CD diferente Novidades não fazem mal a ninguém Afinal você está com a barraca mais famosa do Brasil Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas A gente bate bem, bate na palma da mão A gente bate bem, bate na palma da mão A gente bate bem, bate na palma da mão Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto